O governador José Ivo Sartori anunciou no Palácio Piratini a venda de até 49% das ações ordinárias do Banrisul. Mesmo assim, o Estado mantém o controle acionário de 51% das ações, o que significa a manutenção do Banrisul como banco público. Preserva o Banrisul como banco público, valoriza seu papel no mercado, aumenta ainda mais a sua credibilidade no mundo financeiro e, ao mesmo tempo, contribui na recuperação do nosso Estado. Essa medida, como já disse, não resolve os problemas, até porque nem podemos estimar seus resultados, tanto financeiros, mesmo, vamos dizer, que tenha um sucesso muito elevado. Ainda assim, dependeremos, em parte, da adesão ao plano de recuperação fiscal dos Estados para começarmos a dar a volta por cima na crise. Em coletivo à imprensa, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, destacou que os recursos da operação serão aplicados no reequilíbrio das finanças do Estado. Há possibilidades e mecanismos legais para nós definitivamente utilizarmos desses recursos para apontar para uma realidade diferente desta angustiante que nós estamos vivendo agora. E isso vai trazer, seguramente, reflexos nas áreas mais importantes e estratégicas, conforme anunciou o governador, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. E, certamente, vai poder se fazer sentir também, muito provavelmente, nas questões que dizem respeito aos compromissos mais importantes do Estado, em especial, aquele que é o mais prioritário de todos, a folha de pagamento. E, certamente, vai poder se fazer sentir também, muito provavelmente, na área da saúde, 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 na área da saúde. E, certamente, vai poder se fazer sentir também, muito provavelmente, na área da saúde, na área da saúde.